Todo o meu trabalho vem assim da simplicidade. Eu represento muitas mulheres que têm uma trajetória muito difícil. Represento muitas marinhas, muitas josefas, muitas pessoas que precisaram resistir realmente para existir. Então, para mim é uma honra muito grande estar nesse espaço. Representando essas pessoas que muito me tocam, que são essas pessoas à margem da sociedade. E que para mim é um resisto riquíssimo. Então, eu me sinto forte representando essas mulheres. Eu vejo uma luz. É um brilho. Não, não. É uma estrela brilhante. É uma estrela. Eu como mulher nordestina, eu me sinto muito representativa dentro da história do cinema. Dentro da história das artes. Eu vim do teatro, passei por alguns filmes, passei por algumas séries, algumas novelas. E aprendi assim, muita coisa que a gente pode trazer para a arte. Porque no fundo, no fundo, a nossa vida expressiva é uma arte. Que legal que a gente é diferente. Que legal que a gente é diferente.